O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, desenvolve mais de 10 programas e projetos sociais que levam o esporte para milhares de brasileiros por todo o país. Segundo Tempo, promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Brincando com o esporte, transforma férias em diversão e aprendizado. Delas, traz empoderamento e força para as mulheres. Virando o jogo, atividades esportivas e educacionais para a comunidade. Esporte e cidadania, reescreve histórias de milhares de jovens. Vida saudável, aqui os idosos são protagonistas. Aldeia viva, celebra costumes e tradições indígenas. Luta pela cidadania, artes marciais e lutas como forma de inclusão social. Esporte e lazer da cidade, inspira brasileiros de todas as idades. Participe dos programas. Acesse o site e saiba mais. E aí E aí